Lágrimas! Muitas lágrimas! Porque é semifinal? Porque teve eliminação? Porque a temporada tá acabando? Não! Culpa da cebola! Muita cebola! Quanta cebola! Só deu cebola! Jesus! Cadê as One Wings, Brasil? Alguém? A Heaven falando é muito lindo. Fala um português perfeito. Além de linda, é culta e inteligente. Moça bonita! Moça bem feita! Moça formosa! A Heaven me mata de tanta fofura! Ah! Ai meu Deus! Ela é muito fofa! Eu já não tenho mais coração! Não faça isso! Meu Deus! Que hora? Uma hora e meia! O Thales vai ganhar. Mas ninguém sabe disso. Só que eu não contei pra ninguém ainda. O Fogaça mostrando a pizza que ele preparou. Hummm! Que delícia! Bora ver quem vai pra final. Comendo meu requintado, saboroso e nutritivo miojo. Eu odeio essa palavra. Véi! Como assim mano? Pra mim cebola era só pra temperar. Suflê de cebola? Véi! Eu definitivamente não sei p**** nenhuma de cozinha. Não, tá louco? Pesado. Não é possível que vai acabar o Masterchef e não for aparecer no react. Estagiário Bobão. Se me quer, sobe lá. Cortando tanta cebola nesse EP, esse pessoal chorou mais que a Paola na saída do André. Só penso no bafo de cebola que fica na boca. Ai que nojo, não aguento mais esse bafo. Heaven é uma fada sensata. Gente, tchau chef! Tá, tudo bem. Jacquin comendo é muito feio. Para com isso! Chefe Rodrigo é lindo demais. É um marido desse que eu queria. Muito lindo demais. Olha que coisa mais linda do mundo! Ah, não acredito, Heaven. Uma pasta, um arroz? Pode ir. É? Um, dois, três, vaza. Gritei de felicidade e ganhei uma multa no condomínio. Hahaha! Gente, me ajudem a passar no react. Quero muito. Kkkkkkkkkk. Gostei. Agora receita do campeão agora. Tá bom, vai lá lá. Vamos lá. Gente, semana que vem já é a final. Passou muito rápido. Pra quem vocês vão torcer, hein? Eu tô torcendo pro Getúlio aparecer lá no mezanino com o resto dos participantes. Aliás, se esforcem a partir de agora. Só falta um react pra você aparecer por aqui, hein?